O que vem a ser isto? Evangelho segundo Marcos capítulo 1, versículos 25 a 27 Mas Jesus o repreendeu, dizendo, Cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, O que vem a ser isto? Uma nova doutrina. Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Seja alcançado pela bondade, o amor e a graça de Deus, você e a sua casa. Não há mínima dúvida quanto à autoridade de Jesus sobre as trevas, pois isto é demonstrado durante todo o Evangelho. Os espíritos imundos reconhecem sua autoridade e se submetem. Nosso Senhor está restaurando a autoridade que a humanidade perdeu ao pecar. Jesus é aquele que entrou na casa do valente, o amarrou e o despojou de seus bens. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Marcos capítulo 3, versículo 27. Acusado pelos religiosos de agir pela autoridade do príncipe dos demônios, Jesus lhes respondeu que um dos sinais da chegada do reino de Deus era o exercício de autoridade e poder sobre o império das trevas. E se eu expulso demônios por Beuzebú, por quem os expulsam, vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Mateus capítulo 12, versículos 27 e 28. Paulo também ensina que o reino de Deus não consiste em palavras de sabedoria humana, mas na manifestação de poder sobre as trevas, sobre a natureza e sobre as enfermidades. O reino de Deus é poder de Deus. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5. Testemunhas dos atos e palavras de Jesus, sua audiência ficava confusa a seu respeito, pois tudo nele era novo, tudo nele era diferente. Ao verem Jesus exercer autoridade sobre os demônios, aqueles que estavam presentes na sinagoga em Cafarnaum se perguntaram, que venha a ser isto? Bem mais do que uma nova doutrina, Jesus anuncia a chegada do reino de Deus. Ele prega as boas novas da salvação, e oferece gratuitamente a redenção. Louvado seja o seu nome, Pai Celestial. Nós, os seus filhos e suas filhas, erguemos as mãos para os céus, e adoramos aquele que vive e reina para sempre. O Deus que é Todo-Poderoso, o mais valente que entrou na casa do valente, o amarrou e tomou os seus bens. Nós te louvamos, Jesus, porque o Seu Evangelho não são palavras bonitas, palavras de sabedoria humana, mas é o poder do Senhor sobre as trevas, sobre a natureza, sobre as enfermidades, poder do Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós confessamos o Seu nome nesta hora. Declaramos que Jesus é o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Por isso, entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, e descansamos, e Te agradecemos. Que o Senhor Te abençoe, meu irmão, minha irmã, que a bondade e o amor de Deus Te alcance. Que a Sua mente seja iluminada, o Seu coração renovado de fé e de esperança. E que você possa receber na Sua vida a autoridade do Rei Jesus. Que o Reino de Deus se manifeste em você, na Sua casa, na Sua parentela e sobre esta nação. Assim, eu Te abençoo, meu irmão, minha irmã, com a bênção dEle, do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti e tenha misericórdia de Ti. Que o Senhor sobre Ti levante o Seu rosto e Te dê a paz. Que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti